Olha minha gente, a felicidade é um dos maiores alimentos da alma da gente, não é verdade? É ter amigos, é ter gente querida, é celebrar a vida, é a gente poder olhar pra trás e ver que tudo que você é hoje é resultado de absolutamente tudo que você viveu. Então por exemplo, tem pessoas assim, ah aquela pessoa fez isso, fez aquilo comigo, tudo é uma construção do que você precisa viver e experimentar hoje, né? Então assim, tudo vem pra melhorar você, pra desafiar você, pra transformar você é pra isso que a gente tá aqui, né? O nosso eu verdadeiro tá lá em cima, essa aqui é uma passagem muito rápida a gente é muito maior que tudo isso aqui, então é maravilhoso poder celebrar, é poder ter a minha família aqui perto de mim é poder ter os meus amigos, né Zé Cirilo? Milo Gomes, minha filha, Mau Mau, os meus amigos, adoram feliz gente! É isso, felicidade é um dos maiores alimentos da alma da gente, é bem estar. Estamos agora em um novo ciclo chamado ciclo de Saturno, a idade do ouro. É hora da gente aproveitar o melhor da vida, sentir-se em paz, fazer tudo com foco, determinação, coragem, energia Estou aqui com meu coração em função de alegria, tudo é muito mágico, guiado, emponderado de luz, de intuição e beleza Obrigada, 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 obrigada! Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficarem meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços E agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços E chegam me dizendo um carinho, não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Com um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Olá Paulinha, aqui é Mário Fernando e Maria Fernanda Fizemos esse vídeo em homenagem ao seu aniversário Em homenagem à sua pessoa Porque sabemos que você gosta muito dessa música, tá bom? Feliz aniversário, muito sucesso Que esse ano de 2017 você possa realizar todos os seus sonhos Parabéns mais uma vez Beijo Parabéns Paulinha, beijo Chegaste, senti na minha boca um te quero